Oi gente, bem-vindos de volta, sejam bem-vindos ao último vídeo da saga do especial de 70 mil inscritos com a fonte. Agora eu vou voltar a fazer vídeos normais, com comidas diferentes, sem ela. É óbvio que provavelmente ela deve voltar aqui em algum outro vídeo, porque ela é super legal, mas vou dar um tempo pra não ficar tão enjoativo. Queria agradecer, foi uma semana incrível, a live foi incrível, eu tô muito feliz por a gente ter batido 70 mil inscritos. E agora a meta é 100k, ouviram? 100k, eu sei que a gente vai conseguir chegar esse ano 100k. Então se inscreva aqui no meu canal pra me ajudar, e se vocês gostam de vídeos de mastigação. E é isso, nesse vídeo eu vou falar sobre roponopono, eu fiquei devendo pra vocês, já falo ó, mó cota. E eu vou falar, tá? Vou falar como eu consegui conquistar viagens, conseguir conquistar coisas na minha vida, bater metas, e me curar, principalmente, que é o principal. Mas primeiro vamos comer, né? Eu tô com fome. Vamos começar com essa coxinha. Eu tava desejando coxinha. Eu comprei ela mais cedo, gente. Então não tá nem crocante mais. Hoje eu lembrei de trazer água com gás. Vou ir comendo de tudo um pouco. Tem salgadinho de festa aqui também. Vou comer bem no estilo... Acho que isso é uma mini coxinha. Gente, se vocês ouvirem patinhas ou caminhadinhos... É a minha doguinha. Tá aqui comigo. Nossa, gostosa. Bom, então... Eu conheci o Ho'oponopono em 2019. Eu sempre acreditei no espiritismo, era bem ligado, assim, o espiritismo. E eu acho que meio que apareceu de sugestão pra mim uma página no Instagram sobre... Acho que era da Marina Repeto. Na época era Meditação Ho'oponopono o nome da página. Eu fiquei super interessada e tal. Achei incrível o que eles falavam que acontecia. E aí eu fui pesquisar mais sobre. Botei, tipo, no YouTube, assim e tal. Os olhos. A Renata está falando com o telemarketing. E aí eu fui pesquisar mais sobre. E aí eu encontrei o canal da Regina Tavares. E ela tinha muitas meditações de cura sobre o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma oração havaiana. Mas basicamente, resumidamente, você tem que falar as quatro frases. Que vão limpar o teu subconsciente. Vão te limpar de crenças limitantes. Por exemplo, o que é crenças limitantes? Se você acredita que o dinheiro é uma coisa ruim. Que dinheiro só vem quando você tem muito trabalho. E aquele dinheiro sofrido. Que a gente escuta crescendo quando a gente é criança. Ah, se você quer dinheiro, você tem que trabalhar muito. Dinheiro não é fácil de conquistar. Aí você cresce com essa crença. Achando que ganhar dinheiro é muito difícil. E o que acontece? Você não ganha dinheiro. Porque no seu subconsciente... Que assim, gente... A gente é 90% subconsciente. O que está no nosso subconsciente é o que vai acontecer na nossa vida, tá? Você acredita que ganhar dinheiro é difícil? Que você não merece ter um amor? Que você não merece ter sua casa própria? Seu carro próprio? Que você não merece realizar seus sonhos? Você não vai conseguir. Nunca. Tipo, nunca. Porque a gente cria a nossa realidade, gente. Já foi comprovado. Tudo é energia. A realidade foi a gente que atraiu. Ponto. Ninguém é culpado. A gente tem que ser responsáveis pelo que a gente vive. E o Rouponopono... Quanto mais você faz, mais você limpa. E mais você começa a abrir espaço para entrar coisas boas na sua vida. Coisas que você realmente deseja. Enfim, eu comecei a fazer as meditações dela. Assisti ela, fazia live também. Eu amo o canal dela, gente. Eu tenho dois canais para indicar, que é o dela. E mais um que eu vou falar sobre. E assim, era uma sensação de bem-estar maravilhosa. Só que na época que eu comecei a fazer, eu tinha muitas crianças limitantes. Muitas coisas que eu ouvi no colégio, de professores, falando que eu não queria ser ninguém. E, gente, querendo ou não, essas coisas ficam no nosso subconsciente. Então, assim, eu não parava em nenhuma faculdade. Eu não dava certo. Eu não fazia... Nenhum me eu gostava. Achava que eu ia gostar, não gostava. Eu já estava me sentindo velha. Eu já não sabia mais o que fazer. Isso foi em 2019, tá? Comecei a fazer as meditações dela. E me deu um insight. Assim, do nada. Parecia que Deus tinha me mandado um WhatsApp. Assim, ó. Queria um canal. Queria. Queria um canal de MookBank. E você assiste isso todos os dias. Assiste todos os dias. Todos. Queria. Você não quer fazer algo que você gosta? De verdade? Aí eu pensei. Aí já começou. Ah, não. Porque não vai dar certo. Porque ninguém vai se inscrever. Eu vou gastar muito dinheiro. Ah, enfim. Comecei a pensar várias coisas. E na época, em 2019, que isso aconteceu, eu estava naquele meu relacionamento com meu ex. Que era abusivo, gente. Que pipoca. Ah, se escorando na mesa. Venha dar oi. Oh, meu Deus. Eu queria tanto participar do meu vídeo. Minha mãe. Oi, gente. Faça um roponopono. E eu estava com o meu ex. E aquilo também já me meio que desmotivava a tudo, assim. Porque para ele eu não era ninguém, assim. Eu não queria ser ninguém. Ou pelo menos não alguém melhor que ele. Tenho certeza que hoje em dia eu ganhei mais que ele. Mas falei, estou leve. Aí, eu comecei a fazer. E eu acho, gente. Eu tenho 100% de certeza. Que eu me afastei dele graças ao roponopono, tá? E eu comprei um livro também sobre roponopono. Que o nome é Limite Zero. Que fala, assim, sobre tudo. Sobre onde começou. Fala sobre a Morna, que foi a fundadora. Assim, é maravilhoso. E super recomendo. Limite Zero. E comecei a ler. E nessa época... Eu tive uns problemas com meu pai. Porque em 2019, desde o início do ano, ele me falou que era para me preparar, tirar passaporte. A gente ia viajar, que a gente ia para Cancun. Blá, 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 blá. Eu tirei passaporte, paguei. Gente, quem já fez passaporte sabe o quanto é caro, o quanto é demorado. O quanto... É uma burocracia sem fim para fazer. Mas eu ia para Cancun, valia a pena, né, gente. Faltando um mês. Isso foi em agosto. Ele me falou que eu não ia mais. Só eu. Dos meus irmãos. Que eu não ia mais. Que tinha ficado muito caro. Na hora eu fiquei com muita raiva. Eu queria nunca mais ir lá com ele, sinceramente. Mas a raiva que a gente joga nos outros, voltou só para nós. Sempre. Multiplicada. Então se você deseja o mal dos outros, se você dá hate nos outros, pode ter certeza. Sua vida não está dando muito certo por causa disso. Nunca vi alguém próspero e de sucesso e brilhante que dá hate nos vídeos dos outros. Só falando. Oi. O que tu mandou a WhatsApp? Nada. Era do bagulho do meu. O que que eu ia? E aí, Pocah. Vamos lá. Ah, tu vai levar ela lá embaixo? Tá. Aí. Enfim, desculpa. Eu pensei, quer saber? Ele é meu pai. Eu não vou ficar jogando ódio. Tenho que respeitar meu pai. Eu sei que ele fez o melhor que ele pôde na situação dentro da cabeça dele. E comecei a limpar. Limpar, fazer roupa no pono todos os dias. Não para ele, para mim. Porque, gente, nossos problemas estão em nós. Quer resolver algum problema externo de outra pessoa? Do seu filho? Do seu doguinho? Começa limpando você. Você, 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 você. Fazendo, fazendo, fazendo. Sem a menor pretensão, gente. Eu não... Não... Não tinha, assim. E faltando três dias para a viagem. Três dias. Já não dava mais, gente. Não tem como. Imagina. Um cara desistiu de ir. E ele decidiu comprar essa passagem do cara para eu ir. Tipo... Muito inesperado. Uma pessoa desistiu faltando três dias de ir para Cancun. Então, assim, parece que o universo, ele faz as coisas acontecerem de um jeito que não tem explicação, tá? Não tem. Ele só faz. Ele é mágico. E aí, eu fui e tal. E depois, quando eu voltei, eu terminei com o meu ex. Enfim, aconteceu que eu fiquei numa fase muito... Desacreditada do amor. E das coisas. E eu fazia ainda roupa no pono. Só que eu não fazia com tanta frequência. E sim, gente. Roupa no pono, vocês têm que fazer todos os dias. É uma oração. Não dá para ficar um dia sem orar. Ai, eu estou falando muito nesse vídeo. É que vocês pediram, gente. Não dá para ficar um dia sem orar, né? Eu acho que provavelmente eu vou ter que fazer parte dois. sobre mais coisas, mas... Eu vou tentar explicar tudo aqui. Vou tentar, eu juro. Eu fazia de vez em quando. Fazia, blá, blá, blá. Mas não era a mesma coisa. Eu sei que teve um dia de fevereiro de 2020. Um pouco antes, assim, de começar a pandemia. Na verdade, foi bem antes. Porque a pandemia começou no final de março, eu acho, né? E foi, tipo, no início de fevereiro. Eu nem conheci o Renan. Eu decidi que eu ia voltar a fazer regrado. E aí, eu li o livro... É... O Poder da Kabbalah. O Poder da Kabbalah. Que explica a nossa criação também. É uma teoria, assim, que eu gosto bastante. Acredito bastante. Mas é mais complexo. E... Eu teria que ter um vídeo só para falar sobre a Kabbalah. E é uma coisa que eu nem tenho seguido muito mais. Apesar de super acreditar. Eu não tenho estudado mais. Então, eu teria que parar. Estudar para ver. O que eu estou focada agora é no Ho'oponopono, gente. De verdade. E... A gente está pipoca latindo lá na rua. Renan desceu com ela para fazer xixi. Enfim. Aí, eu voltei a ficar super focada no Ho'oponopono. E... Eu já estava decidida que eu ia começar o meu canal. Eu comecei em abril. Inclusive, agora em abril a gente completa dois anos de canal. Estou tão feliz, gente. Muito obrigada. Melhor decisão da minha vida. E aí... Gente, vou resumir. Eu sei que aí eu conheci o Renan. E abri o meu canal. Tipo assim, depois que eu voltei a fazer o Ho'oponopono. Ele parece que ele vai limpando as barreiras das coisas que vão dar errado na tua vida, sabe? Ele vai limpando. É bizarro. É tipo mágico, gente. É mágico. Mágica. Literalmente. Enfim. Comecei a namorar o Renan. Parei de fazer o Ho'oponopono. Me arrependo. De verdade. Tanto é que... O início do meu canal vocês veem, assim. Eu já com bastante inscritos. Mas o início do meu canal foi tão... Gente, foi uma tranqueira. Bem difícil, assim. Eu tive que ter muita perseverança. Muitas pessoas têm nenhum desistido no meu lugar. Porque é o mais fácil. Mas era o meu sonho. É o meu sonho. E eu não vou desistir. E eu não desisti. Foi a melhor coisa que eu já fiz. No início eu não recebia um centavo. Eu sei que você que tá no início... Dói pegar o nosso dinheiro. Sofridinho. Mas valeu a pena. Eu fiz um baita investimento, gente. Eu já parei pra calcular com o Renan quanto eu já investi no meu canal. E eu já investi mais de 10 mil. E eu não tive esse retorno ainda. Então, mas não do YouTube. Óbvio que graças a Deus hoje em dia eu trabalho com outras coisas. Trabalho com a rede vizinha. Trabalho com uma outra rede vizinha. Que tá no comentário fixado. TikTok, kawaii. Eu não sei se o YouTube tira o vídeo. Sei lá. Mas enfim. Só basicamente resumindo, tá? Agora, nesse início de ano. Vocês sabem que foi um ano super difícil pra mim. No início. E deu bastante coisa errada. E eu decidi, cara. As coisas estão dando errado. Porque, óbvio. Eu parei de fazer roupa no pano. Eu abandonei. E eu decidi que eu ia voltar a fazer. E eu não sei por que de achas. Eu acabei num outro canal. Que é o da Betty Rose. Maravilhosa. Nossa, eu adoro ela. Ela é, tipo assim, maravilhosa. Eu conheci o Rô Pano Pano Mágico. Gente, em 3 dias falando. Eu consegui 2 trabalhos. 2 dias falando. É, fazendo, né? Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu consegui 2 trabalhos. E mais de 25 mil seguidores no TikTok. E pode 70 mil aqui. É, tipo assim, ó. Faça. Depois vocês me dizem. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Ou eu te amo. Sou grato. Esse final, tanto faz. Pipoca chorando pra entrar. Gente, ela é um grude comigo. Vocês não têm ideia. Eu mal liguei a fonte hoje. Tanto que eu falei. Essa coxinha tá mole. Cris. Meio pastel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu esqueci de desligar Tava mastigando com ela ligada Mas então foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E tenham gostado dessa semana Foi bem trabalhosa gravar vídeo todos os dias Mas por vocês vale a pena Não se esqueçam de visitar esses dois canais incríveis que eu falei E façam o Ho'oponopono Eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar completamente Eu só tô esperando os relatos de depois, tá? Me mandem depois no Instagram Me contando o que vocês conseguiram fazendo o Ho'oponopono Porque eu quero ouvir, tá? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!